e aí pessoal tudo bem beleza com vocês essa vídeo aula que eu vou mostrar hoje é uma dica que eu vou dar pra vocês que tem muito problema na hora de logar no loll você tenta logar no game ele fala que o servidor está disponível aí você clica lá no link que manda lá no game é para verificar a disponibilidade do servidor você entra no site está lá servidor ok é aí você fecha o jogo abre de novo fecha o cliente abre de novo e da outra mensagem de erro aí o game apresenta a seguinte mensagem é não foi possível de conectar porque você está offline bem chato isso aí você olha sua conexão com a internet está tudo ok como resolver uma dica bem simples e é bem fácil de fazer vocês vão vir aqui no meu computador no meu computador é atalho no teclado tela do windows mais a letra e aqui no meu caso você vai entrar na unidade c aonde está instalado é óbvio o seu windows geralmente o game ele instala por padrão aqui dentro da unidade mesmo ele não cria é uma subpasta dentro da pasta arquivo de programas o game instala aqui dentro mesmo vocês vão vir aqui na riot games vão entrar na pasta do jogo e vocês vão vir aqui ó nessa pasta logs e logo e aqui ó tá vendo tem bastante coisa aqui ó e logo ó ó ó ó do cliente estão vendo toda vez que vocês entram no jogo ele vai criar um log toda vez que vocês eles entrar no jogo todo dia vai criar um log pode ver ó o tenso dia aqui ó e também dó ó dia 24 às 15 e 7 dia 24 às 14 e 44 toda vez que você fizer login do game vocêinho saiu e entrou no jogo de novo vai criar um log Então tem vários logs Tem vários logs De conexão com a internet De performance E vários outros que eu não sei pra que serve O que você vai fazer? Muito simples, gente Você vai vir aqui, selecionar tudo E pressionar da election interval Olha só quanto arquivo de log Deu 212 megabytes Só de log, só de arquivo TXT, gente Coisa besta O que você vai fazer agora? Logar no game Você pode ter certeza que vai dar certo O seu jogo vai entrar agora E vai estar tudo resolvido Não vai ter nenhuma mensagem errada Espero que vocês tenham gostado Se eu te ajudei, curta, comenta E compartilha essa super dica Que eu estou dando pra vocês Um abraço, um beijo e até a próxima